Música Moradia, lazer, saúde e segurança irão garantir mais desenvolvimento ao município de Ibirassu, norte do estado. Na manhã deste sábado 3 de março, 15 moradias foram entregues. Todas estão interligadas a sistemas de tratamento de água e esgoto. O investimento de R$ 329 mil faz parte do programa Nossa Casa. Também foram inaugurados um campo bom de bola e uma academia popular no valor total de R$ 259 mil. E o mercado municipal no valor de R$ 177 mil. Como dona de casa, isso vai melhorar muito para a gente. Primeiro, a gente trabalha a semana inteira. No sábado a gente tem que sair fora para comprar uma porção de coisas. Peixe, outras coisas, carne. E aqui com esse mercado vai ser uma benção na nossa vida. Esse mercado é um espaço em que vai aproximar a produção agrícola do município e do entorno com os consumidores. Portanto, é um jogo de ganha-ganha. Ganha os produtores e ganha os consumidores, por terem produtos frescos e produtos típicos aqui da região. Para dar mais segurança aos moradores do município, o governo do estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, assinou uma ordem de serviço para a construção de um muro de contenção na Avenida Getúlio Vargas. A obra de 400 metros tem um investimento superior a 4 milhões de reais. Impedirá que 36 toneladas de terra deslizem, beneficiando assim 250 famílias. Na ocasião, também foi assinada uma ordem de serviço para a recuperação da estação de tratamento e a construção de rede de esgoto. Um investimento no valor de 615 mil reais. Durante a solenidade, estiveram presentes o governador do estado, Renato Casagrande, secretários, deputados, prefeita, demais autoridades e a população. Aqui em Ibirassu, nesta visita, são praticamente 7 milhões de reais. 7 milhões de reais para o município do interior, porque o que nós desejamos, o que nós queremos é possibilitar que todos os municípios do estado, que todas as regiões do estado tenham a oportunidade de se desenvolver. Legenda Adriana Zanotto